Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate, vira Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão Quem embola assim, rola, preste muita atenção Porque tudo tem que ser rapidão Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aberta Se trocar, se bater fora, bobeou, a gente erra Tá na hora de treinar, vou fazer bem devagar Porque logo, logo vai acelerar Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira, soco, bate e vira Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto